O aumento da sensação de insegurança na cidade e região é evidente e está comprovado até pelas estatísticas dos serviços de segurança pública. Mas além da elevação dos indicadores sobre os crimes, o que provoca ainda mais temor na população é ver imagens violentas, como em assaltos à mão armada. As câmeras de segurança deixaram de preocupar os infratores e passaram a ser apenas um meio para registrar os flagrantes. Mas todo esse cenário vai ser discutido mais uma vez em Varginha, em uma reunião que começa daqui a pouco. A Câmara de Varginha realiza nesta quarta-feira, a partir das sete da noite, uma audiência pública para tratar sobre a questão da segurança na cidade. Ao meu lado está o vereador Romulo Azevedo Ribeiro, que é o presidente da Câmara, e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Então a gente teve nas últimas semanas, Romulo, um aumento da criminalidade aqui na cidade. Qual é a contribuição da Câmara para a gente discutir isso e tentar diminuir esses números? A Câmara Municipal de Varginha reconhece que é papel das autoridades de segurança pública a repressão e investigação desses crimes. Mas é papel de toda a sociedade e da Câmara também a prevenção. Há cerca de 40 dias atrás, quando iniciou essa onda de violência na nossa cidade, com o assalto à mão armada num supermercado no centro, nós convocamos aqui uma reunião com todas as autoridades de segurança, com toda a população e instituições, e fizemos essa reunião. Infelizmente, de lá para cá, os índices não melhoraram. Nós tivemos na última quinta-feira a triste notícia de uma tentativa de assalto à mão armada dentro de um restaurante. E no sábado, um assalto consumado, também à mão armada, num posto de gasolina. Então, imediatamente, a Câmara assume mais uma vez este papel e convoca as autoridades, toda a população e instituições, para que a gente possa discutir, nesta quarta-feira, a partir das 19h, aqui na Câmara Municipal de Varginha, soluções para que possamos devolver a paz para o nosso município. Romulo, então, muito obrigado pelas informações. Então, a audiência pública acontece nesta quarta-feira, como o Romulo disse, a partir das 7h da noite, aqui no plenário do Dr. Jacir de Figueiredo, da Câmara de Varginha. Agnaldo Montesso, para o Jornal Cidade. Legenda Adriana Zanotto